Fala rapaziada da Matilha, Monte dos Soares, Jorginho, Valdevi, estão na área, se embora para mais um vídeo, chega logo metralhando o seu like, o joinha, agora no início para você não esquecer de dar aquela moral para nós, e você que ainda não é inscrito, já se inscreva, embarque na locomotiva, Monte dos Soares, pelas aventuras do canil mais pica do Brasil, galera falando aí, o Jorginho mandou tudo embora, o canil Monte dos Soares está morto de fêmea, o glorioso levou tudo, o glorioso buquênio, então vamos ver, vamos ver se ainda não tem coisa, fica aqui rapaz, falar que o Monte dos Soares está morto, está desarmado velho, de pit monstro, ai, vai Valdevi, vai Valdevi, aí a produção, Thiagão, Sabu, ei, 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 ai, cadê ele Valdevi, cadê ele Valdeviㅋㅋ Cadê a levada aqui? Tem osso, hein? Tem osso, hein? Bem pit e com muito osso. Nunca peguei, né? Olha a altura da cadela. Olha a altura, olha a ossatura. Bem pit. Bem pit, Núria Samburrinho. Núria? Isso, Núria. Pode dar essa cachorra. Tem dois anos. Mais um peso aí. Cadela nova, cadela nova. Forte demais, né? Traseiruda. Forte demais, é uma verdadeira égua quarto de milha, velho. Ela lembra o Copenhague, sabia assim? De brutalidade, de ossatura, de tamanho. De tamanho, né? Acho que era a maior cadela do canil, velho. É, velho. Muito alta. Tem canela pra caramba. Ó, 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 grossura. Ei, 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 ei. E a grossura dos braços? Fala que a gente tá desarmado, fala. Fala. Estamos desarmados, Monte Soares. Caboclo tu tá desarmado aí. Quieto o voo. Tirou a cria dela quem, João? Oi? Tirou a cria dela com quem? Tem um, tem umzinho ali que a gente segurou. É? Dela com o patrônio, do Thiago lá. Olha. Sua expressão bonita pra caramba. Bem pit, né? Bem pit. Bem pit. Bem pit ela. Top demais. Cadelaça. Gigante mesmo. Gigante. Ela é filha de um filho do Berzila. Vamos pegar espaço pra ela. Com a Calle. Calle é a mãe dela, uma cadelaça que o Thiago tem lá. Mas ela bateu surreal essa cadela. Gigante, gigante, gigante. Eu sempre paquerei ela lá no Samburrilho. Fazer uma quebradinha aqui, ó. Até que chegou a hora dela vir pra cá. É. Você não tinha reparado essa cadela ainda não, né? Não. Carabra, tá a idade da cadela, velho. Primeira vez na guia. Músculo puro. E aí, Luizão? A galera que fala que a gente está morto. Fala aí. Mais um vídeo aí pra conta aí. Mais um vídeo pra conta, pra esfregar na cara dessa turma, né? É isso aí. Falou que o Mundo Soares está morto. Falando que está quebrado. Está quebrado. Vendeu tudo. Ficou sem nada. Já era. Acabou o Mundo Soares. Acabou nada. Vamos empurrar mais um aí, Luizão, pra eles, ó. Só fêmea que pode botar do lado de qualquer macho, tá, rapaziada? Você não tinha reparado essa cadela, né, velho? Não, eu peguei, não. Verdadeira monstra. Verdadeira monstra, velho. Mostra, monstra. É isso que dá quando junta Monte Soares e Samburrio. Dá isso daí, filho. As parcerias nos cruzamentos, só saem essas raridades assim, ó. Essas aberrações, velho. Muito osso, né, Bodevê? Cadê ela? Tem um filhote dela, Mary, ali, que a gente segurou, que a gente ainda não apresentou. Dela, qual é o patrô? E a traseira dela é grossa também, tá, Bodevê? Tem um garoto bom, não, toda hora. O rosto dela é tanto traseira como dianteira. É o quê? Fala pra rapaziada. Tanto traseira como dianteira. A alçatura dela é espetacular. As patas traseiras, muito grossas. Dianteira, barril, largo. Você vê que é uma cadela forte. Ela é forte. Ela não é uma cadela... Não tá roliça, nada, né, Bodevê? Não, não. E ela merece mais peso ainda. Merece mais. Aí, Luizão. Ela merece mais. Ela pode engordar mais ela aí. Aí, ó. Pode engordar mais ela. Pode engordar mais ela um pouco aí, que ela fica mais bonita ainda. Pode. Ela tá na engorda, Luizão? Eu aqui, ó. Tá? Dá mais uma engordada nela, filho. Porque ela suporta mais peso. Muito grande, muito forte. Ela suporta até os ossos. Muito osso, né? Muito osso. Os braços dela são surreal. De grossura. Então, cachorro, já vai. Muito. E, 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 Nuri. Olha, olha, olha. Surreal, cadela. Surreal. Surreal. Surreal, rapaziada. Cadelaço pra vocês aí. Vai marcando. Vai marcando. Vai marcando que a gente tá... Tá dando um giro. Quando a gente acabar com as fêmeas todas, a gente volta os machos. É de seis meses pra cima, tá? Tá valendo seis meses pra cima, que o Valdevi falou que é melhor. É. Seis meses pra cima. Vai marcando. Vai marcando. Vai marcando. Ei, ei, ei. Isso aí eu quero esportar com as pessoas. Se pegaram. Que cadela surreal, velho. Muito bem de frente. Nuri é filha do Berzilinha. Com Cali. Parceria de cruzamento aí. Monte Soares e Samburri, velho. Isso. Ela tá ficando muito sentada ainda, né, velho? É, tá sentada. Se você quiser fazer os vídeos assim, né? Ela não ficou no Stein ainda não. Fica. Oi? Fica não. Vou tentar aqui, porque ela tá viciada no sentar. Mas deixa eu fazer aqui. Tentar ver que tem o Stein nela aqui. Na hora que para, ela já vai... A gente dá uma levantadinha, vamos ver. Aí já se jogou, ó. É. Quase deita. Levantar uma cadeira dessa, velho. Levantar uma monstra dessa, hein. Pesada. Pesada demais. Pesada. Pesada demais. Pesada demais. Eiii. Mesmo assim, ela ainda não filma traseira assim, no que eu tá acostumada, né, velho? Não. Tá tipo querendo sentar ainda. Bem molinha. Bem molinha, é. Querendo se jogar. Ai, ai. Que cadelaça, velho. Me dá o time, o time de peso Pantel O Fêmea, Monte Soares Tem soltado ela também, não tem? Solta no passeador lá Sempre solta todos no passeador Muito, muito culosa Olha a traseira da cadeira Ela quer sentar todo custo Ela está viciada no sentar Ela nunca foi treinada, sabe? É A coloração dela Essa malhada aí é muito linda Caraca, é muito osso É muito osso ela A carteira escorrou toda É muito osso A carteira A carteira A Valdivir abriu Caiu a redoleta Então é isso aí, rapaziada Diga nos comentários o que acharam da Núria Tamo junto, Valdivir Falou, rapaziada Tamo junto aí Beleza Mostrou o telefone Valdivir aqui atrás Destrador e randler Vai com o melhor Cola com o melhor Toda a região dos lagos Tamo junto É nóis Eu fui Dá um louco pra galera, Luizão Valeu